Oi, oi, oi! Vamos fazer um book haul atrasado de novembro! Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi, ganhei ou troquei em novembro. É, eu sei que a gente já está quase em janeiro, né? É a pessoa que acabou deixando as coisas se rolar um pouquinho, talvez, de ler. Mas como em novembro nós tivemos muitos livrinhos, eu vim aqui fazer um vídeo só sobre novembro pra não ficar um vídeo gigante de book haul acumulado e etc. Então vamos ver os livros de novembro. Novembro eu recebi em parceria com o grupo editorial Record, O Princesa das Águas, que foi lançado com o seu da Galera Record. Esse livro aqui é da Paula Pimenta, é mais um livro da coleção em que ela pega clássicos das princesas que a gente conhece e traz pros nossos dias atuais com uma linguagem um pouco mais adolescente. Eu confesso que dessa coleção eu só li o Princesa Adormecida e eu não gostei tanto assim, mas eu estou com algumas expectativas que talvez esse livro aqui seja um pouquinho mais legal. Todo mundo fala que o Princesa Adormecida é um dos mais chatinhos, Então como eu já comecei com o mais chatinho, a minha ideia é gostar deste aqui. Em novembro também eu fiz uma troquinha no Scooby e eu troquei pelo The Game Vol. 3. Eu conheci essa série aqui. Quando a Geekplix fez junto com a parceria lá com a Dark Side, todo aquele evento do The Game 1 que eu comprei o livro, eu gostei muito da leitura, achei muito sensacional. Eu já tinha o segundo livro, mas eu não queria começar a ler o segundo sem antes ter o terceiro, ou pelo menos ele ter sido lançado, porque eu fiquei com muito medo de acabar do jeito que acabou o primeiro, a gente ficar meio órfão. Então eu decidi esperar. E aí agora eu consegui trocar aqui. O livro está perfeito, super novinho. Adorei essa troca. Como sempre eu vou deixar aqui embaixo também o nome da pessoa e o perfil dela que eu troquei para vocês como indicação, porque foi uma troca muito bem sucedida e eu gostei muito. E aí, em novembro, teve o quê? Aquela coisa maligna do demônio chamada Black Friday, né? Esse ano eu me superei bastante, eu só comprei três livrinhos. Somente três. E aí acabou que eu estava numa promoção ali, que você comprar um, ganhar outro. Então, os livros que participaram desta promoçãozinha foram. Eu comprei o Extraordinário, da RJ Palacio, que é um livro que todo mundo fala, um livro que todo mundo é apaixonado, que inclusive vai sair filme ano que vem. E aí eu queria fazer aquela coisa maravilhosa que a gente sempre faz, se arrepende, que é ler o livro antes de ver o filme. Então vamos ver qual vai ser. Comprei também o Armadilha, da Melanie Arby. Esse é um livro aqui que eu já tinha lido a premissa dele, achei bastante interessante. E ele estava lá na promoção, tadinho, triste. Eu falei, vem, amor, vou levar você pra casa, tá? Pra contar a história de uma mulher que presencia o assassinato da irmã dela. E ela vira uma escritora reclusa que ela vai escrever a história desse assassinato e etc. E aí a pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai ficar lá reclusa, no meio do nada. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Eu não sei. Você não tá vendo, minha filha, que isso aí é pra dar merda. E aí é óbvio que vai dar merda, porque parece que o assassino da irmã dela vai lá nesse lugar. E aí ela vai ficar só com ele. E eu não sei o que vai acontecer, mas não parece ser nada muito bom, né? E aí porque eu comprei esses dois livrinhos, eu ganhei outros dois livros. E o primeiro foi Seis Anos Depois, do Harlan Coben. Esse livro aqui, eu não faço ideia da história dele. Ele foi indicado pela pessoa que estava me vendendo os livros. Mas eu já queria ler um livro do Harlan Coben, porque todo mundo fala muito bem desse autor. Todo mundo gosta muito dele. Então, eu falei, né? Por que não? Por que não? E ganhei também o The Cursed Child, ou A Criança Amaldiçoada, do Harry Potter. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio de comprar esse livro aqui, porque eu vi muitos amigos booktubers e outras pessoas também dizendo que não gostam desse livro. Acharam ele um livro bem desnecessário, muito mais parecido com uma fanfiction do que com o livro. Então, fiquei um pouco aqui ressabiada desse negócio. Falei, não vou pagar pra ler isso. Mas aí, né? Tava lá assim, o pessoal falou assim, ó, tenta, toma. Pode ficar. É pra você, querida. Vai lá ler. Eu não posso dizer não. É Harry Potter. Ainda assim, né? Então, eu ganhei esse livro aqui e ainda eu pretendo lê-lo pra saber se ele é realmente esse mimimi todo ou se o mimimi é quem tá falando mal dele. Vamos ver. E aí, o último livro que eu comprei dessa leva foi um livro que, gente, é sério. Darkside é amor. Todo mundo sabe disso. Mas esse aqui, ele superou todas as expectativas possíveis. Sério, olha isso. Ele não é lindo. Olha aqui a lombadinha. Olha a parte de trás. Ai, ele é muito lindo. Essa aqui é a biografia do nosso amado Tolkien, que já tinha sido lançada. E eles fizeram essa edição limitada, maravilhosa. Ela realmente é toda perfeita. Ela é toda linda. Ela vem assim com as folhinhas, como se elas tivessem um pouquinho queimadinhas aqui. Vem com a nossa fitinha de cetim de sempre. E dentro, ela vem com uma coisa maravilhinda, que é um pôster do nosso amado, senhor da fantasia. E quando você vira, ele é o mapa da Terra-média. Cara, eu sou muito apaixonada por mapas e etc. E eu fiquei alucinada quando eu vi essa maravilhosa edição. E eu ainda consegui comprar ela numa super promoção que estava tendo no submarino. Então, assim, foi maravilhosa. E aí, pra você que achou que acabou, não acabou. Temos também mangás. Esse mês de novembro, eu também comprei o número 11 do Fade Stay Night, que vocês já conhecem e já sabem que eu estou acompanhando e que eu sou apaixonadinha por esse mangá aqui, não é mesmo? Comprei também o número 3 de Anohana, que vai finalizar essa série de três capítulos, que foi lançada pela JTBC. Já li, achei fofíssimo. E depois das leituras do mês, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu achei desse mangá aqui. E aí, eu comprei algumas novidadezinhas aqui, que eu achei que pudessem ser muito interessantes. A primeira que eu comprei foi esse aqui, que é o Santia Show. É uma história dos Cavaleiros do Zodíaco, que vai focar agora nas Santia, que são um tipo de cavaleiros diferentes. Porque elas são todas meninas maravilhosas, que protegem Atena. Essa história aqui, ela vai se passar no universo dos Cavaleiros do Zodíaco. Se eu não me engano, ela se passa depois de toda a Guerra do Santuário e todas as outras que vieram depois. Eu já li, eu gostei muito desse mangá e já estou muito ansiosa para continuar lendo. Eu planejo realmente continuar essa leitura aqui, porque eu gostei muito dela. Mas no livro do mês, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mangá aqui, que eu também gostei bastante de ler. E fiquei muito feliz que ele fosse lançado, porque é muito fofo essa história. E eu comprei também o Anígla Nº1. Ele é um mangá em 7 volumes, que vai contar a história de um menino que acaba tendo um diário em que ele consegue ver tudo que vai acontecer na frente. O diário dele prevê o futuro. Vamos conversar mais sobre ele no próximo vídeo de Líderes do Médio. E para finalizar, eu comprei o Shun Ka-den, que é esse mangá aqui maravilhoso. Que vai contar a lenda de Shun Giang, que é uma lenda que foi contada durante muitos anos na Coreia. Esse mangá aqui foi lançado pela Clamp, que é responsável por vários mangás que eu gosto muito. E comprei principalmente por causa disso. E ele vai contar essa lenda, que é uma lenda coreana. Só que aqui a gente vai ver essa lenda recontada de uma forma completamente diferente. De uma forma nova e muito, muito interessante para a protagonista. Muito bem, gente. Esse aqui é o meu book haul de novembro. Me conta aqui se vocês conhecem algum livro desse, se vocês sentiram vontade de lê-los. E quais foram os livros que vocês investiram dinheirinho nessa Black Friday, que já passou. E graças a Deus vai demorar para voltar, porque a gente não tem mais dinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o seu curtir. Se inscreve no canal para novos vídeos. E nos vemos então nos próximos vídeos, gente. Um beijo. Bom ano novo para vocês. E até o ano que vem. Se Deus quiser, 2016 ainda vai acabar, gente. Temos fé. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.